E através dessa canção de Elton Sondanha e João Sampaio Queremos fazer uma homenagem ao povo do Rio Grande do Sul Noite fechada de estrelas, o manto azul lá do fundo Parecem cílios celestes no manto santo do mundo Uma saracura grita ali na costa do mato Perto de uma cruz atada com lenço de maragato Na peiteira do tordilho brilha a luz de um pirilampo Parecem flores de luz desabrochando no campo Os grilos vão milongueando junto ao IP veterano Que guarda ninho e gorjeios na memória dos minuanos Sou o campeiro do Rio Grande Acordo ao cantar dos galos E por onde quer que eu ande Ando sempre de a cavalo E agora eu quero chamar aqui pra cantar essa linda canção gaúcha O meu amigo ali rosa da banda Os Carreteiros Chega pra cá Galderon Deixa comigo rapinha, vamos levar nosso canto por esse Brasil afora Manoteando o céu da sangra Um pingo escarceia e rincha E um luzeiro de cristais Esmorre na água das quinchas Adalva acorda o tropeiro O boicepava murchindo Soltando um fio luminoso Desfiando pra ter lirismo Uma cordona gaúcha No céu campeiro reluz E eu vejo Deus de a cavalo Destas querências do sul No fogo a campona chia Matendo faz uma france Mil graças e a velha e o Rio Grande Por tudo quanto me destes Sou o campeiro do Rio Grande Acordo ao cantar do galo E por onde quer que eu ande Ando sempre de a cavalo Sou campeiro do Rio Grande Acordo ao cantar do galo E por onde quer que eu ande Ando sempre de a cavalo Quem você sopa AmIDS Am elo E por onde quer que eu ande Amigos 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 Amigos